Começa agora na Vibe Mundial. Encontros com Sanger Man, um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Sanger Man, oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Exotérica. Olá, querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que é a luz desta terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a rafa dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. E feliz ano novo 2022, família, vibe mundial, com muita saúde, amor, prosperidade, abundância, muitas bênçãos de Deus. E que nós como humanidade possamos renascer a cada minuto, fazendo melhores escolhas e criando uma vida melhor e um mundo melhor. Vamos às lições de hoje, né Bueno? Esse programa tão especial no Dia Internacional da Paz, primeiro de janeiro. Muito bem, Carmen. E eu começo com ela. Pelo poder de Deus Todo-Poderoso, presente em nossos corações, eu peço que a chama violenta, que é o poder purificador do Criador, do nosso Deus, e que a sua misericórdia, o seu amor e o seu perdão, desça do grande som central sobre a terra, por toda a sua autoridade e instaure a pureza imortal durante o ciclo de 10 mil anos que deverá vir ao nosso querido e amado planeta Terra e ao seu espírito Gaia. Que a chama violeta possa flamejar em todos nós, através da presença. Eu sou o eu sou o eu sou o eu sou. Muito bem. Então, nós começamos aqui o ano de 2023, também desejando a todos os nossos ouvintes, a Vibe Mundial, a todos os operadores, ao Toninho, a Samira, a Dona Lucie, todos aqueles que fazem parte dessa direção, dessa maravilhosa rádio que muda as nossas vidas. Como todos vocês sabem, sempre começamos o programa com ele, Paramahansa Yogananda. Esse ser maravilhoso de luz, que além de sábio, trouxe a prática do yoga com mais intensidade para o ocidente. Como vocês sabem também, nós estamos fazendo o capítulo de A Felicidade. E na lição de hoje ele nos diz o seguinte, Associem-se sempre àqueles que são leais a Deus e aos grandes gurus, e verão as suas vidas transformarem-se no mais devado tipo de vida. Sejam sinceros às verdades dos ensinamentos e da autorealização, e verão suas vidas transformarem com a glória do Espírito, com o fulgor do Todo-Poderoso Criador. Falou assim, então, Paramahansa Yogananda. Outro ser, como vocês sabem, que nós acompanhamos de perto, é ele, Mahatma Gandhi, que através da sua filosofia de não-violência, levou o seu país, a Índia, à independência junto ao Império Britânico. Na lição de hoje, eles nos dizem o seguinte, Só quando se vêem os próprios erros através de uma lente de aumento, e se faz exatamente o contrário com os outros, é que se pode chegar à justa avaliação de uns e de outros. Falou assim, então, Mahatma Gandhi. Nós vamos começar hoje um trabalho diferente. O ano passado, nós fizemos um trabalho sobre o Código de Ética dos nossos irmãos índios norte-americanos. Esse ano, nós estaremos falando um pouquinho a respeito dos tempos da hierarquia espiritual aqui na Terra, da Grande Fraternidade Branca. E nós não poderíamos começar sem o principal dos tempos. Sim, o tempo de Xambala, que é a sede da hierarquia espiritual aqui no nosso querido e amado planeta Terra. O seu eurofante, o seu mestre, é o grande senhor Gualtama, o Buda. A sua chama é a rosa, ouro e azul. Os seus atributos são as persistências no caminho do meio. A sua música é a sexta sinfonia do quinto movimento da pastoral de Beethoven. A canção hindu também faz parte das suas músicas, de Riminski, Worsokov. O local onde fica esse tempo é sobre o deserto de Gobi. Lembrando também que, neste ano que se inicia hoje, os nossos tempos também são outros, né? Estarão disponíveis os três tempos desse ano de 2022. Estarão aberto, quando eu digo nós, eu estou dizendo do plano espiritual, obviamente. E o primeiro tempo deles é o tempo rubi da cura e da paz do nosso querido e amado Mestre Jesus. O segundo tempo que estará aberto é o tempo da ressurreição da bem amada Mãe Maria. E o terceiro tempo é o tempo da adoração do Mestre e do bem amado Arcanjo Samuel. Então, a partir de hoje, do primeiro de janeiro de 2022, os tempos que estarão abertos e à disposição de nós é o tempo rubi da cura e da paz do nosso querido e amado Mestre Jesus. O tempo da ressurreição da Mestra e da bem amada Mãe Maria. E o tempo da adoração do Mestre e do bem amado Arcanjo Samuel. Antes de dormir, peça então a eles que seja levada a esses tempos, aonde você trará as soluções às suas necessidades. Lembrando que no tempo solar ainda nós estamos naquele período que é o tempo do discernimento, da criação e da intuição divina. O Mestre é palas apenas, a chama é a verde dourada e as virtudes é o discernimento e intuição. A música é a sinfonia número 41, o primeiro movimento de Mozart. No tempo planetário, nós ainda estamos no tempo e na figura ainda do ano passado, que é o tempo da precipitação do Iorofante e Mestre Confúcio, que é a chama verde com raios dourados, aonde as suas virtudes é a força criadora e a veneração pela vida. A música é a estrela vespertina da ópera de Tão Hauser de Wagner. Como a Carmen já falou, hoje, dia 1º, é o Dia Mundial da Paz entre a confraternização de todos os povos que é feito no primeiro dia do Ano Novo. No dia 6 de janeiro, nós teremos então o Dia dos Reis Magos. E entre os dias 7 a 15, estará aberto também o Templo Divino do Mestre El Mória, da chama Azul Reis com raios cristalinos, aonde a virtude da vontade divina estará também à nossa disposição nesse pequeno período do dia 7 ao dia 15. A sua música é o Entry of the Quest de Tão Hauser de Wagner. Carmen, o que nós temos para a semana, então? Pois é, eu gostaria de compartilhar que hoje, como sendo o Dia Internacional da Paz, é um momento muito propício para que nós possamos reavaliar nossas vidas e decidir como é que nós podemos planejar melhor o nosso tempo e escolher os nossos melhores hábitos de forma positiva nesse nosso novo ano que está começando. Todo dia nós começamos um novo ciclo, mas mudança de ano no calendário gregoriano é uma grande força na egrégora do inconsciente coletivo da humanidade, quase 8 bilhões de seres humanos. Nós estamos celebrando uma nova vida, um novo momento, com muitos sonhos, com muitas expectativas, com muitas energias a serem realizadas e concretizadas. Só que, de acordo com os direcionamentos do plano espiritual, para que nós realmente possamos criar uma nova vida e uma nova sociedade em harmonia, nós precisamos de coragem, que é agir com o nosso coração e com a nossa intuição, e disciplina, para que a gente possa mudar os hábitos antigos, principalmente as energias negativas, e reescolher caminhar com leveza, suavidade, comprometimento com a nossa verdade, fazer meditação, silêncio, encontrar o nosso momento para que nós possamos mergulhar na nossa fé e, assim, fortalecer a nossa sintonia com o poder criativo de Deus Pai e Mãe. Porque é só dessa forma que nós vamos estar aí, elevando o nosso pensamento e agindo de forma apropriada. Porque só ter vontade não resolve, precisamos fazer alguma coisa. Então, este é um bom momento, início de ano, não só hoje, que é o primeiro dia do ano, mas todos os dias, né, da nossa vida rumo ao caminho da eternidade. E a grande diferença, né, família Vibe Mundial, é que nós, como estamos nesse processo de isolamento social, de distanciamento e de pandemia, já estamos entrando no terceiro ano, é fundamental que nós possamos nos transformar nos melhores seres humanos possíveis a cada dia, para que nós possamos mudar essa energia de limite, dor, sofrimento e toda essa irradiação de desarmonia que existe no planeta. Se nós, como seres humanos, estivéssemos vivendo de acordo com os preceitos das leis de Deus, essas energias, bem como a violência, a guerra, o limite, a dor e o sofrimento, não estariam acontecendo. E tudo isso não é utopia. Porque se a gente para para pensar, a nossa realidade é exatamente o reflexo das nossas intenções, dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos e das nossas escolhas. E nós temos o livre-arbítrio. Ontem, 31 de dezembro, nós tivemos uma celebração no plano espiritual, que é do conselho kármico. Esse ritual dura 72 horas a nível espiritual. Então, estamos ainda nessa egrégora, onde a humanidade está escolhendo os próximos 90 dias da sua existência. Então, eu gostaria de sugerir que nós todos pudéssemos realmente fazer uma grande corrente de amor incondicional, abraçando o planeta nessa força de transformação, de transmutação, de alquimia consciente, para que, elevando nossos pensamentos a Deus, nós possamos pedir, invocar e fazer a nossa parte, através das nossas melhores escolhas a cada dia, nos transformando em ótimos seres humanos, a partir da integridade, do respeito mútuo, respeito aos dores humanos, formando uma nova sociedade. Teoria só não funciona. É hora de agir. E cada um é responsável pela cocriação da própria vida. Então, vamos reafirmar a nossa sintonia, em nome da harmonia, da luz e da fé. Eu quero convidá-los todos os dias aqui, às 15 horas, eu estou rezando nas nossas mídias sociais da Pax. E também, às 5 da tarde, eu estou no Instagram, arroba Caminho Balesteiro, conversando com vários profissionais que têm a ver com a história da Pax ao longo desses 40 anos. Amanhã, dia 2 de janeiro, às 5 da tarde, eu converso com a Deise Bueno, que vai estar ao vivo, direto do Havaí, falando sobre como é que nós podemos manifestar o Espírito Aloha no ano de 2022, para um ano pleno, próspero, abundante e feliz. Eu quero agradecer mais uma vez, Dona Lucí, Miriam Morato, toda a direção da rádio, Tomás, que está com a gente há tantos anos, operando a mesa de som, todos vocês, amigos queridos, nossos ouvintes, que nós possamos fazer deste ano o melhor de nossas vidas até agora, e que a cada momento nós possamos estar receptivos às bênçãos de Deus, para criar a paz planetária. Muito bem. Mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, Bueno. Pode fazer a oração e vamos canalizar. Acho que nós temos um pouquinho mais de programa hoje, hein? Eu acho que nós temos um pouquinho mais de programa. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Dia Mundial da Paz, que é hoje, e que a gente, às vezes, confunde muito com o Dia Internacional da Paz. Lembrando que o Dia da Paz Mundial é comemorado hoje em todo o planeta, visto e feito pela Igreja Católica, aonde o catolicismo, no ano de 1967, através do Papo Paulo VI, levou à programação, estabelecendo o objetivo de promover esse sentimento de paz, então, em relação à Guerra Fria que existia naquela época. Enquanto que o Dia Internacional da Paz, ele foi estabelecido pela ONU, e é celebrado no dia 21 de setembro, e foi decretado através da Assembleia Geral dessa organização, em 1981. Então, não vamos confundir o Dia Mundial da Paz com o Dia Internacional da Paz. Outra coisa que nós vamos comemorar durante essa semana é o aniversário desse grande mestre da luz, que é o Eugananda. Eugananda que faz aniversário, faria aniversário, e deve estar fazendo, no dia 5 de janeiro. Ele nasceu em 1893. Então, ele está fazendo praticamente 129 anos de vida. O ano que vem será 130. Paramahansa Eugananda, que nasceu em Kora Kippur, na Índia, e esteve toda a sua busca espiritual desde o seu nascimento, passando pela sua juventude e a sua parte madura, buscando ela através dos sábios, que foi encontrando pelo seu caminho, até que se iluminou em 1952. Eugananda é um ser que ajudou no trato com o yoga. Não foi ele o primeiro que falou sobre isso e trouxe isso para os Estados Unidos e aqui para o Ocidente, mas foi ele que praticamente acabou fundando, em 1917, uma escola denominada Como Viver. E nessa escola, ele coloca todo um treinamento de yoga, de instruções sobre os ideais espirituais. E isso, então, levou à constituição da Self-Realization, que é um grande patrimônio de todos nós e da humanidade. Lembrando que Paramahansa Yogananda fez a sua passagem em março. Através das grandes lições que ele nos deixou, existem cinco frases que nós precisamos dizer para que nós não esqueçamos sempre da sua gloriosa luz em nossas vidas. Diz-se ele, você é uma centelha da chama eterna. Você pode ocultar a centelha, mas jamais poderá destruí-la. A outra fase, a melhor coisa que você pode fazer para cultivar a verdadeira sabedoria é praticar a consciência de que o mundo é um sonho. A terceira frase, se você desistiu de ter a esperança de ser feliz um dia, alegre-se. Jamais perca a esperança. Sua alma é reflexo do espírito eternamente cheio de alegrias. É, em essência, a própria felicidade. A quarta frase, o pai educa o filho pela razão e força, a mãe pelo sentimento e a ternura. Às vezes convém a austeridade, outras o amor. Ambos são necessários para o equilíbrio. E a quinta e última frase, todos os tipos de sementes de poder estão dentro de você, esperando para você fazê-las crescer. Esse é o mestre Yogananda. E no dia 6, nós temos então o dia dos reis magos, que dentro da fraternidade foi o mestre Almória, da chama azul, poder e a vontade divina de Deus, Baltazar, que era o mestre ascenso do Tumi, e Gaspar, que era o mestre ascenso de Djalcú, da chama rosa, o Tumi da chama dourada, da sabedoria dos ensinamentos de Deus em ação, e da chama rosa do amor dos ensinamentos de Deus em ação. Todas elas feitas e dadas para nós no dia 6 de janeiro. E também é um dia de se ganhar presente, não vamos esquecer disso. para nós terminarmos, então, gostaríamos de deixar a todos os nossos ouvintes, aos comunicadores, a todos os operadores, enfim, a Rádio Vibe Mundial, como um tudo, para que ela, nesse ano de 2022, tenha todo o sucesso, toda a prosperidade, todas as vitórias necessárias para que possamos, mais um ano com saúde, passarmos aquilo que os mestres nos dizem e que vocês acompanham de perto. Terminamos com essa oração singela a Paramahansa Yogananda, que é o seu Pai Nosso. Pai, Mãe, Amigo e Bem-Amado Deus, que a pronunciação incessante e silenciosa do teu sagrado nome conduza-nos à tua semelhança. Inspira-nos para que a nossa adoração às coisas materiais se transforme em adoração a ti. Que, através da pureza de nossos corações, possamos o teu reino à perfeição, a vir à terra e liberar todas as nações do sofrimento. Que a vossa vontade se torne mais forte ao vencer os desejos mundanos e sintonize-se, afinal, com a tua vontade perfeita. Dá-nos o pão de cada dia, alimento, saúde e prosperidade para o corpo, eficiência para mim e, sobretudo, o teu amor e sabedoria para a alma. É tua lei que diz. Tua mesma medida com que me dizes também vos medirão. Que possamos perdoar aqueles que nos ofendem sempre atentos à nossa própria necessidade e tua imerecida misericórdia. Nós abandonamos o abismo das tentações a qual caímos pelo mau uso que temos feito da razão que nos concedeste. E quando for a tua vontade supermerter-nos à prova, ó Espírito, permita-nos compreender que tu és muito mais fascinante de qualquer tentação terrena. Ajuda-nos a livrar-nos das tenebrosas cadeias do único mal, não conhecerte. Porque tu é o reino, o poder e a glória pelos séculos e séculos. Amém. Amados filhos, que neste novo ciclo possais expressar a verdade, vivenciar a plenitude e reafirmar o vosso poder pessoal em sintonia com a consciência crítica para que na luz do livre-arbítrio possais determinar que este é o processo da vossa bem-aventurança e dos milagres, da graça e da oportunidade em servir à irradiação plena da vossa autorealização individual e planetária. Visualizeis a vossa frente ou para na terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta a transmutação e branco da paz, para que todos os seres celebrem a vida e reorientem seus dias através da força do amor-misericórdia, para que na luz do perdão possais reconhecer as grandes oportunidades de paz e vitória na energia maior rumo à vossa própria iluminação. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do poder e abenço todos os seres reativamos os vossos chakras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer o vosso propósito em nome da fé. Que possais colocar a vossa mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome do poder e abenço de todos os seres reativamos a vossa sagra chamatrina em vossos corações. Na presença do Pai e do Espírito Santo em vós. Para que no poder da fé da determinação vontade divina iluminação sabedoria discernimento e amor incondicional possais vibrar nos próximos ciclos rumo à vossa própria energia maior na intuição e no amor incondicional celebrando a cada instante o fortalecimento do vosso propósito no compromisso da vossa própria alma e ali estareis reverenciando o poder da presença eu sou em vós. A luz do silêncio mergulhado na energia do vosso poder eterno faz com que todos possam restabelecer o vínculo com a atitude constida na energia máxima do equilíbrio harmonizando vossos corpos físico, mental e emocional alçareis voo rumo ao novo tempo e ali estareis reverberando as energias sublimes de vitória para que no vosso eu sagrado possais restabelecer o conforto necessário para que juntos possais abraçar este novo momento e recriar novos paradigmas através da força que sustenta a iluminação individual e planetária. A paz é palavra de ordem a cada instante para revelar a paz é necessário buscar no vosso silêncio o compromisso com a vossa intuição assim atingindo através de vossas próprias escolhas as irradiações do vosso poder e através da luz do perdão reconciliar-vos aí com tudo que não mais condiz com o vosso novo tempo de bem-aventurança e da energia do propósito maior da iluminação que este novo ano seja pleno da força motriz do ilimitado e que a irradiação de Deus pai e mãe reafirme o potencial de milagres e graças a cada alvorecer retiramos neste momento o momento da luz universal ao termo dos vossos pés paz, amor e harmonia e que através do vosso propósito possais cumprir os vossos objetivos em nome da luz Amor e Luz eu sou São Jardim